Fala SDK, tudo bom? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um episódio de Love. Hoje a nossa gravidinha acordou com uns desejos de comer ovos e isso o Ezra vai fazer daqui a pouquinho, mas antes de levantar nesse domingão de frio, mas que a Love não tá sentindo frio nenhum, eles estão aqui na cama de chamiguinho Love fazendo carinho nesse barrigão de nove meses, porque o nono mês da nossa Love começa amanhã e amanhã é o seu penúltimo dia de aula nesse período da faculdade. Faltam três ou dois, mais ou menos, e essa mulher maravilhosa tá quase parindo, gente. E olha que coisa fofa, ele fazendo carinho nela. Ele já colocou uma roupinha que não é de dormir, porque ele tá acordado já faz algum tempinho e a Love, que ainda vai levantar de novo, porque ela só levantou pra escovar os dentes, tá aqui ó, de roupa de dormir ainda, sem frio nenhum, só recebendo carinhos do seu amado. Eu amo esses dois. Fala sério. Love acordou com o desejo de comer ovos, já que assim o Ezra tá indo preparar um café da manhã com base em ovos, essa mulher tá muito linda nessa roupinha de dormir, toda cheia dos coraçõezinhos. Enquanto o Ezra finalizava o café da manhã deles, Lovezinha arrumou a mesa e o Ezra é muito rápido. Olha o café da manhã que ele preparou pra eles. Ele sabe que ela tá sentindo um monte de coisas. Amanhã é o início do nono mês de gravidez. E olha esse café da manhã de torradas, ovos em formatos de coração e abacate. Que coisa linda, gente. Que cuidado. Lovezinha ficou emocionada um pouquinho, mas ela não gosta de ficar... Essa coisa de emoção não. Para com isso. Que frescura é essa? Até o pratinho que ele escolheu é preto, gente. Gente, olha isso aqui. Que coisa linda. Lovezinha vai expressar a admiração por esse homem maravilhoso. Falando em coisas maravilhosas, hoje Love tem a premiação. Não significa que ela vai ganhar nem nada, mas ela foi indicada a um prêmio ontem. E sobre ontem, durante essa madrugada, ela teve que pesquisar um vestido, já que nada cabe nela. E ela encontrou um vestido para fazer o povo comentar sobre ela. E falando em comentários, Lovezinha leu um comentário dizendo que... Tipo assim, ela tem 18 anos. Que história é essa de ter orgulho de engravidar os 18? Porque parece que ela anda desfilando por aí como se não fosse um problema engravidar os 18. Ela ficou pensando se respondi ou não esse comentário. Então ela vai responder hoje, em rede nacional, na premiação com o seu vestidão maravilhoso. Para saber se a pessoa vai se incomodar mais ainda ou não. Porque isso não vai mudar a vida dela. É só para cutucar realmente. E falando em premiação, Lovezinha achou o prêmio dela. Que estava guardado em cima do guarda-roupa. E uma coisa que eu notei, gente, só agora. Que o prêmio da Love foi ouro. Tem ouro, prata e bronze. E a Lovezinha conseguiu ganhar o ouro. A bichinha mandou muito bem. E falando nessa nossa bichinha linda maravilhosa. Tem votação do nome da nossa bebezinha na aba comunidade. Vai lá escolher um nome para a nossa neném. Os nomes são tudo relacionado a amor, essas coisas. E a Lovezinha, por mais que tenha essas opções, ela é louca. Então ela pode escolher qualquer coisa ou juntar mais nomes para a sua neném. Tudo é possível. E trocar traço de personalidade. Ezra está se sentindo muito calmo e alegre ultimamente. Será que ele aprendeu a controlar seu temperamento cabeça quente? Isso é interessante e também uma construção de personalidade e amadurecimento. Conforme ele foi se conhecendo melhor, está vivendo com a Love dentro desses meses, vai se tornar papai. Ele começou a se sentir de uma forma melhor. Ele não vive mais sozinho. Não se isola mais. E por esses motivos, acho que sim. É muito válida a mudança do Ezra. Deixar de ser cabeça quente e tudo que eu já falei para vocês. E se tornar uma pessoa alegre com toda essa mudança que aconteceu nesses últimos meses. Então sim, o Ezra agora se tornou uma pessoa alegre. E a Lovezinha está zoando ele, dizendo que sua vida é muito mais feliz comigo, meu querido. Falando em hoje, Love está sentindo que hoje é um bom dia para poder ir de novo em algum fórum. Ou então ler algum livro na internet sobre o que ela está querendo esses dias. Que é criar e educar a sua bebezinha melhor. Sendo assim, ela já veio para o computador. E isso tudo porque ela não aceitou que vai ser uma mãe horrível. Porque a bebê dela não vai ser. E falando na nossa bebezinha, gente. Aconteceu uma mudança no quarto da nossa neném. Depois da reforma, Love e Ezra notaram que o papel de parede estava descolando. Aquele papel de parede que estava aqui não estava dando certo. Então, logo cedo, hoje, umas 4 horas da manhã, eles compraram um papel de parede. Que combinasse também com essa pegada de floresta, panda e tal. E compraram esse papel de parede aqui bem bonitinho. Bem na temática da cor do quarto. De árvores, tons de madeira e essas coisas. Porque aquele outro descolou. Não tinha como ficar com aquele. E eu vi que a maioria, ou 98%, ou então 99%, quase 100%. Porque eu ia dizer que todo mundo gostou da decoração dessa casa. E eu fico muito feliz com isso. Porque tudo que eu faço em relação às gameplays. São para trazer felicidade para os meus sims, para vocês. Mas tudo tem que ornar. Tem que ser tudo do jeitinho que a história manda e pede. Hoje está frio, mas eles não aguentam mais ficar em casa. Então, vai todo mundo trocar de roupa rapidinho. E dar um pulo em algum canto daqui, gente. Não é possível. Eles já comeram seu café da manhã. Vou até guardar o café da manhã especial. Mas não tomaram café. Não teve bebidinha. O Ezra está sentindo saudade, sim, de ter uma cafeteira. Mas o dinheiro não permite. Ele está pensando em entrar em outro trabalho. Para suprir essa necessidade de dinheiro. Já que não está dando. Já que assim, eles vão se arrumar. E vamos dar um pulinho nesse espaço aqui que parece ser interessante. Não sei se eles vão encontrar grande coisa ou não. Mas vamos lá. Love que fez o cabelo durante a madrugada. Está muito lindona com esse cabelo dela. Todo pretinho. Como ela sempre teve, mas sempre pintou. Ela e Ezra chegaram aqui muito rápido. Já que eles moram do lado. E vieram pedir um chá de bolinhas. Chá de bolhas. Aquele chazinho, sabe? Bem cremosinho. Do jeito que Lovezinha gosta. E quase nunca toma. Ela lembrou muito lá perto da universidade. Que ela já foi beber isso daqui com o Leona. E também com alguém do dormitório dela. Só que agora ela não lembra. E veio dar uma olhada. E ela está achando bem interessante ter pessoas por aqui. Apesar do friozinho. Porque não está tão frio quanto estava ontem. Ontem estava de matar. Hoje por aqui nem tanto. E a Lovezinha só prestando atenção na conversa alheia. E também olhando esse homem maravilhoso. Que ela quer muito. Que a filha deles venha com esse olho do Ezra. Deixa eu mostrar. Calma aí Ezra. Se ela vier com esse olhinho. Ela vai ser muito linda gente. Não que não venha bonita. Se puxar os olhinhos de mamãe. Mas a Lovezinha está olhando muito. De todas as formas possíveis. Tirando foto mental. Desses olhinhos do Ezra. Porque ela quer que a criança dela venha assim. E como a nossa bebê vai se parecer gente. Mais com o papai ou com a mamãe. Branquela. Tipo branca de neve igual Ezra. Ou mais amareladinha que nem Love. Eu estou ansiosa. Ainda bem que a premiação da Love. Só acontece umas 7 horas da noite. E a Lovezinha chamou Ezra. Para fazer um boneco de neve. Do lado do boneco de neve. Que ela acabou de observar. Porque ela quer fazer um boneco de neve arrasador. Não sei se isso vai dar certo. Mas ela vai tentar. E cadê o Ezra gente? Esse homem não vai vir não. Ele está conversando. Ela está esperando por ele. Ezra demorou. Mas está aqui ajudando sua namorada. A fazer o boneco de neve. Que ela tanto queria. Eu espero que isso daqui seja decente. Porque tem uns bonecos de neve. Que não sai muito bonito não. E o Ezra está pedindo. Para que ela se agache. Se abaixe. Ou se entorte. Com cuidado. Porque o barrigão está demais. E o melhor é a Love. A roupa bonitinha. De macacão. Está com um casaquinho. Mas olha o salto. Olha o tamanho disso. Enorme gente. Para que? A vizinha começou a ficar apertada por aqui. Mulher. Finaliza logo esse boneco. E ainda bem que a gente está pertinho. Da onde eles estavam. Porque ali tem banheiro. E eu não acredito. Olha o boneco de neve. Desse casal. Love. Sai de trás do boneco. Vem aqui. Que eu quero ver. Que coisa linda. Eu pensei que ia ser uma coisa meio punk. Mas não. Eles fizeram fofinho. Gostei. Enquanto o Love. Vizinha vai no banheiro. O Ezra. Vai tirar foto. Desse boneco de neve. Que está muito linda. É uma boneca de neve. E ele pediu para a Love. Depois que sair do banheiro. Voltar para cá. Para poder tirar foto. Já que o dia está muito lindo. E a nossa bebezinha vai nascer no inverno. Love que já saiu do banheiro. Veio posar para o seu amado. Para que ele possa registrar os momentos finais. Dessa gravidez. Só que Love parece que desaprendeu a fazer pose. Mulher. Faz outra pose. Essa pose tem máscara de Love. Mas para que ficar tão perto dessa plaquinha aqui. De pesca. Mulher. Sai daí. Ezra pediu para a Love fazer pose de mulher grávida. Então a única pose que saiu meio decente. Foi essa pose aqui. Mostrando o barrigão nessa roupinha xadrez. Faz outra. Agora sim dá para tirar foto com essa pose. Já que não está perto da plaquinha de pesca. Ô mulher bonita. Se a nossa bebezinha nascer feia. Pode apostar que ela foi trocada na maternidade. Porque com essa duplinha aqui. Não tem como ter erro. De forma nenhuma. Eu só sei que eu amo esses dois. E a vibe de como eles vivem. Como já é quase meio dia. Esses dois vão voltar para casa. Para poder almoçar juntinhos. E a Love vai começar a se arrumar. Para poder ir para a Delsol Valley. E aí sim participar da premiação. Porque ela precisa. Por mais que ela tenha feito cabelo. Ela precisa fazer um penteado. Vestir o vestido. E dessa vez o Ezra vai acompanhá-la. Sendo assim. A gente volta quando for de noitinha. Já na premiação. Torçam pela Love. Devido a tempestade que está acontecendo. Nesse exato momento em Delsol Valley. O evento de hoje foi cancelado. E adiado para a semana que vem. Nosso casal acabou não sendo avisado. Corretamente que não haveria evento. No dia de hoje. Por causa desse motivo. Os dois estão extremamente arrumadinhos. Love está uma deusa. E como eu disse para vocês. Ela comprou essa roupa. Pensando em cutucar aquela mulher do comentário. E como ela poderia cutucar. Mostrando mais ainda. A sua felicidade. Com a gravidez. E com esse barrigão. De fora gente. Ela está um espetáculo. Lovezinha. Para de conversar. Com o Ezra. E vem aqui minha querida. Deixa eu mostrar você. Mais de pertinho. Quão bonita ele está. Vocês devem estar pensando. Lovezinha se arrumou assim. A toa. Mas não gente. Não se arrumou assim a toa não. Como ela já estava arrumada. Com o seu amado. Que está querendo fazer oba-oba com ela. Ela decidiu ir na chuva mesmo. Claro. Ficar no local seco. Mas aproveitando os paparazzis. Que estavam por lá. Porque por mais que não tivesse evento. Antes de ser confirmado que nada teria. Eles já estavam por lá. Então ela tirou um monte de fotos. Muita gente perguntou sobre o cancelamento. Sobre uma nova música. E quando ela vai fazer uma apresentação. Para o público. Porque ela nunca mais fez. E ela nunca fez uma apresentação. Um show realmente para um monte de pessoas. E os paparazzis foram muito simpáticos. E muita gente também de revistinha. Conversou com ela. Então ela aproveitou esse momento de cancelamento de evento. Para fazer dela um evento. Ela é o próprio evento. E olha essa barriga gente. Olha esse vestido. Só com barrigão de fora. Ela está muito linda. Muito linda. Daí o cabelinho arrumadinho. Por isso que ela teve que fazer o cabelo ontem. Para poder fazer esse penteado hoje. A maquiagem está um arraso. A revista. Com essa mulher de capa. E é incrível. Só que eu acho muito difícil o Lovezinho parar em uma capa de revista. Mas que seria lindo. Seria. Olha esse barrigão. E o coraçãozinho. E o Ezra. Maravilhoso. Todo lindo. Como o Ezra quer fazer o Oba-Oba com o Love. Ele vai perguntar se ela quer. É claro que essa mulher quer. Amanhã como ela tem aula. Deixa eu ver aqui que horas ela tem aula. Porque amanhã ela tem apresentação de trabalho. Ela tem aula uma e meia. Então eu volto com vocês amanhã. Quando for mais ou menos o horário do almoço. Ou quando ela for entregar o trabalho dela. Que vai ser de manhãzinha. Porque a última aula da Love. É somente na terça-feira. Já que faltam dois dias. É isso mesmo. Então volto daqui a pouco. E deixa esse casal aí fazer o Oba-Oba. Lovezinha tá ansiosa pra descobrir como vai ser esse último mês de gravidez. E como vai ser de fato cuidar de uma bebezinha. Será que vai ser fácil ou não? Ela acha que não. Mas pode tudo ficar pior. Então ela só vai descobrir na prática. Vai aproveitando pra deixar aquele gostei no capricho. Se você ainda não deixou em se inscrever. Se você ainda não for inscrito. E ativar o sininho das notificações. É de madrugada. E olha quem tá comendo o seu café da manhã de ovinho torrada. E abacate. Lovezinha. E ela não foi a primeira a acordar não. Aquele homem ali bonito. Que tá no seu computador. No caso o computador da Love. Tá procurando um segundo emprego gente. Porque o primeiro não tá dando vazão. Lovezinha ganha mas não é suficiente. E ela com essa reta final da gravidez. Ela não tá podendo ajudar muito. Porque o cérebro dela já não tá funcionando pra mais nada. Só tá pensando na filha. Em como ela vai criar um bebê. Sendo que ela não quer que nada mude na vida dela. Ela é muito jovem pras coisas mudarem. Mas um bebê muda a rotina e a vida de todo mundo. Só que por causa desses pensamentos. Ela não consegue pensar no que ela pode fazer pra ganhar mais dinheiro. Até na criação das músicas nesses últimos meses. Não tem sido tão fácil. Porque ela só consegue pensar nisso gente. Tá difícil. E o Ezra ele quer comprar um notebook pra ele. Quer comprar uma cafeteira. Quer comprar algumas coisas pra casa. Quer comprar alguma coisa pra si. E não tá dando. Ele tá trabalhando pra poder pagar as contas de casa. E isso pra ele não é viver. E ele sempre foi independente. Então ele tá caçando alguma coisa. Alguma forma pra que tudo dê certo. E também pra que nada falte pra sua bebezinha. Love não gosta de fazer nada de tarefa de casa. Mas acabou de aspirar pra poder fazer alguma coisa. Agora tá aqui assistindo uma televisãozinha. Enquanto seu boy continua procurando emprego. Sabemos que isso não é fácil. Love tá pensando se ela se troca. Ou se ela continua assim. Durante essa noite a bebê chutou muito. Parece que a bebê tipo assim. Não tá mais aguentando ficar dentro do forninho. Dentro da barriguinha dela. Foi meio estranho. Mas mesmo assim ela conseguiu dormir bem. Mas ela tá pensativa em relação a isso. Porque ela tá sentindo coisas estranhas. Sobre o parto da Love. Ela escolheu o parto normal. E ela já sabe qual o hospital que ela vai querer ir. Claro que o hospital é o SUS. É um hospital público. E ela torce pra que isso seja um momento bom. Que seja rápido. E que tudo dê certo. Ela só quer que a bebezinha dela nasça com saúde. E sobre o nome. Ela já tem ideia qual o nome seja. Mas tudo pode acontecer no exato momento que ela vê a carinha da bebê dela. Tudo é possível. O nosso casalzinho aqui funciona de uma forma diferente. E até na hora do nascimento coisas podem acontecer. Agora sim eu volto com vocês quando for nove horas da manhã. Que aí sim ela já vai estar arrumada pra entregar finalmente o seu trabalho. Porque esse trabalho aqui é pra entregar até terça-feira. E ela quer entregar hoje junto com essa aula aqui. Que ela tem que fazer uma prova no dia de hoje. E hoje é o último dia de aula mesmo. Ah! Eu tava contando errado. Então hoje já sai a nota dela. E ela já vai poder se matricular para outro período. Que é daqui a um mês mais ou menos. Caramba, Love. Esse daqui foi o primeiro em casa. E tem mais três ou dois pela frente. Lovezinha vai dar conta. Love trocou de roupa nesse exato momento. E veio fazer um xixi. E a bolsa dela acabou de estourar. Tem noção? O Ezra ainda nem sabe. Ela tentou gritar e não conseguiu sair som. E isso porque ela se assustou com a quantidade de água que saiu dela. Ainda bem que ela tá de vestido. Só vai precisar trocar a parte de baixo de novo. E vai vir falar com o seu amado. Ezra, eu vou parir. E ela tem aula daqui a pouco. Daqui a algumas horas. Como ela sabe que o trabalho de parto demora. E a dor ainda não tá intensa. Ela vai pra faculdade. Ela vai. O Ezra tá muito feliz. Mas ele tá desesperado. Porque esse momento chegou muito rápido. Hoje, ela entrou na reta final da gravidez. No nono mês. E a bolsa estourou. Ele tá tentando acalmá-la. E a vizinha tá tentando se acalmar de outras formas. O que é isso aqui? Que calmaria é essa, gente? Não tô entendendo. Ela tá dizendo pra ele que vai na universidade agora entregar trabalho. Vai ficar por lá pra poder fazer a prova. E depois vai pra maternidade. E encontra com ele lá. Ele disse que ela é maluca. E a bebê tem muita sorte por isso. Porque a vida é louca de vez em quando. Ele vai pegar a bolsa maternidade. Tá tudo pronto, como vocês já viram. E vai encontrar com ela na maternidade. E sim, o Ezra gosta de fofoquinha junto com a Love. Já que assim, ela vai pra faculdade entregar o trabalho dela. As contrações ainda estão bem espaçadas. Então, dá tempo. Love é maluca? Love é maluca. Mas ela tá indo pra faculdade dela. Porque hoje é o último dia de aula. Ela quer nota boa e quer se livrar disso logo. E ganhar um bom dinheiro pela frente. E o Ezra tá muito feliz. E já vai, ó. A gente se encontra daqui a pouco. Nada saiu como o Love planejou. Ela conseguiu entregar o trabalho na universidade. Mas, depois disso, ela precisou vir para o hospital. Sorte que o Ezra já estava por aqui. E ela já está no seu trabalho final para conhecer sua nenenzinha. Vocês têm noção? Ezra, nesse exato momento, tá indo acompanhar sua namorada. E conhecer a sua bebezinha. São 11h25 da manhã. O médico já está acompanhando a Love. E Lovezinha tá com muita, muita dor. Ela não imaginava que doesse tanto. E o Ezra, todo emocionado e muito inspirado. Porque sua bebezinha tá nascendo no dia que a mulher dele... Meu Deus, já nasceu! Que que é isso, gente? Eu acho que a neném tava com muita pressa. Como é que pode? Como já são meio-dia, Lovezinha deve receber alta à noite. Ou então, amanhã, se a bebê nascer com muita saúde. Porém, acho que ela, sim, está muito saudável. E hoje, às 5h, sai a nota desse período para a nossa Love. Já que, assim, eu volto com vocês e com a nossa bebezinha sem nome. Com o nome oficial, porque Lovezinha, mesmo tendo ideia junto com o Ezra. Ela vai precisar olhar para a carinha da neném. E saber se ela realmente tem aquela carinha ou não tem. Capricha muito no gostei. Um beijo e até a próxima aí. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho